Acompanhe com a 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 Sexta-feira dia 7 de junho de 2019 com os Destaques do dia Acompanhe com a 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 São Paulo saindo lesionado não existe isso em nenhum time do mundo gente não existe bom, eu espero que o São Paulo venha se pronunciar nos debatamentos ou através da figura do seu presidente, eles venham se pronunciar porque o São Paulo foi atacado de maneira como é que eu posso dizer de uma maneira em que há sim a questão de o São Paulo buscar uma defesa, de ter o direito de defesa, de ter uma palavra de defesa porque o cara detonou o cara praticamente chamou de amador o departamento médico e o departamento fisiológico do São Paulo o que estão esperando para virem a público, não estou falando de nota não não estou falando de notinha oficial, redigida por um jornalista não, estou falando para vir a figura de alguém especialista da área que seja o doutor Sanches seja o Carlinhos que seja na figura do presidente mas alguém tem que vir a público explicar o que acontece e o porquê que um médico do Equador gente a gente está falando de um médico da seleção do Equador quantas copas do mundo tem o Equador? quantas copas américas tem o Equador? para o cara chegar e tirar assim o departamento físico, fisiológico e médico do São Paulo só faltou ele falar são amadores o Arboleto está jogando num time de várzea no Brasil a gente exige direção São Paulina uma explicação a nação tricolor exige uma explicação esperemos que vocês o façam nós precisamos dessa resposta porque não é só o Juan não é só o o Tone o campo aí que descobriu ou que visualizou isso só por conta da Arboleda a gente tem percebido isso há tempos e nesse ano é uma vergonha nós estarmos no mês de junho e ter gente aí fora da forma física todo jogo toda semana tem jogador o Tietchan aí quase não joga quase não vai treinar porque sentiu aí lesão também cansaço muscular no meio da semana Erdanes seis meses no São Paulo ele não entrou em forma Lisieiro antes de se quebrar aí por duas vezes também teve lesão muscular Luan o o zagueiro agora que vai jogar no lugar do Arboleda o Anderson Martins quem mais o Everton Biro Biro são 29 lesões gente é só isso é só você pegar é uma lesão pro jogo espero esperamos eu pelo menos espero que alguém venha a público e dê uma explicação esse é o Tricolor de Notícias segunda edição as principais informações do nosso São Paulo Futebol Clube aqui André Aski ser guitarrista do Sepultura e tô aqui na São Paulo Digital primeiro lugar em audiencia primeiro lugar em audiencia entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital a rádio da nação Tricolor Seguimos com o Tricolor de Notícias a edição desta sexta-feira dia 7 de junho de 2019 outro assunto que você também pode encontrar no site rádio sãopaulodigital.com.br na verdade sãopaulodigital.com.br o site da nação Tricolor o site da rádio da nação Tricolor outra notícia de bastidor é que Gonzalo Carneiro fez a contraprova e o São Paulo suspende o contrato por doping veja aí vejamos agora quais serão os próximos passos o São Paulo suspendeu o contrato de Gonzalo Carneiro flagrado flagrado na verdade em exame antidope por substância derivada da cocaína essa situação aí que todo torcedor sãopaulino já conhece suspenso preventivamente o atacante estava proibido de frequentar o CT da Barra Funda e também não está recebendo seus salários Gonzalo fez o exame de contraprova que confirmou a presença da substância eu não vou me arriscar a falar o nome aqui mas a substância que foi achada lá no exame antidoping no controle de antidopagem brasileira no jogo contra o Palmeiras após o jogo contra o Palmeiras realmente acusou um metabólico de cocaína ele foi pego no jogo contra o Palmeiras no Pacaembu na primeira fase do Paulistão no dia 16 de março nos 90 minutos o São Paulo foi derrotado por 1x0 para o rival lá de Perdizes pelo protocolo do Código Mundial de Antidopagem de 2015 o próximo passo do caso agora é a realização de uma audiência de instituição onde ao lado de seu advogado Gonzalo Carneiro dará sua versão do que aconteceu em média o prazo para isso acontecer é de 6 meses bastante tempo depois disso o julgamento será marcado esse período pode levar mais alguns meses o tempo de espera se dá porque o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem TJDAD é responsável por julgar todas as modalidades esportivas do Brasil e tem uma alta demanda se Gonzalo Carneiro explicar como ingeriu a substância e em quais circunstâncias isso aconteceu a tendência é que a pena seja reduzida pela metade isso porque a Associação Brasileira de Controle de Topagem tem a intenção de buscar a origem do problema a qual é o responsável por fornecer essas substâncias aos atletas a última punição no Brasil pelo uso de cocaína foi de Diego Vito do Santos ele recebeu um gancho de dois anos longe do futebol é bastante tempo Gonzalo Carneiro provavelmente não joga mais pelo São Paulo a gente torce aqui pela pessoa pelo ser humano que ele é porque essa situação é uma situação delicadíssima essa situação é uma situação podemos dizer assim constrangedora para o jogador constrangedora para o clube mas que é uma situação que não deveria mas é bastante comum e quando ela acontece ela tem que ser tratada de forma natural é algo grave a substância que ele ingeriu eu estava dando uma pesquisada provavelmente cigarro algo que tenha dado aquela brisa a gente às vezes não entende como um jogador que está num grande clube no Brasil muitas vezes titular mas a cabeça do ser humano a gente não consegue entender nem controlar algo de muito grave aconteceu aí o cara está longe da família é um jovem então não estamos aqui para julgar aconteceu e agora é hora da gente dar forças para que ele ergue a cabeça porque além de tudo agora ele vai pegar um gancho é uma punição severa no mínimo de dois anos se o cara não tiver a cabeça boa é muito fácil ele cometer uma besteira ainda maior do que essa que o fez sofrer essa punição então torcemos tomara que o São Paulo tenha essa humanidade de tratar o jogador de fazer com que os processos os trâmites burocráticos eles sejam cumpridos porém que o ser humano acima de tudo seja tratado com dignidade porque o Gonzalo Carneiro precisa vai precisar porque a barra é muito pesada a qual ele vai segurar a qual ele vai ter que segurar então torcemos força Carneiro a torcida tricolou a nação São Paulina estará sempre contigo na esperança que você recupere como ser humano errou admita o erro dê a volta por cima levante, sacode a poeira e dê a volta por cima como nós dizemos aqui no Brasil tá certo? Tricolor Notícias segunda edição no ar pra você edição de sexta-feira o segundo tempo das principais informações do nosso São Paulo Futebol Clube equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet se você tem iPhone pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver é de graça seu celular tem sistema Android não tem problema basta entrar na Android Marketing e baixar o app do São Paulo Digital então não tem desculpa seja na internet ou no celular a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do Tricolor Segunda a sexta-feira às oito horas da noite tem o segundo tempo do Tricolor Notícias você acompanha o principal resumo do dia o resumo da semana eventualmente uma entrevista ou não de um jogador do treinador de um dirigente o grande problema é que todos os grandes clubes de São Paulo tem um jogador falando por dia mas no São Paulo nessa draga danada que a gente está que a gente se encontra e a assessoria de imprensa prefere blindar os jogadores e o pessoal não dá entrevista a gente não tem material o torcedor fica mal informado os treinos são fechados e na hora do jogo a gente vê a porcaria que tem sido e os caras ainda vão ganhar 10 dias de foga aí eu ouvi hoje algumas pessoas na rede social que tal isso é um processo trabalhista o contrato de trabalho exige que os caras tirem férias o São Paulo precisa dar porque pode ter problema lá na frente é aí que eu cobro uma coisa chamada hombridade e honestidade o que é muito difícil nos tempos de jogadores nesses tempos nessa geração atual de jogadores nós temos milionários que recebem um salário acima da média um salário em um mês a qual muitos brasileiros não receberão trabalhando a vida inteira em que 90% dos brasileiros não ganharão isso nem que trabalhassem de dia e noite até o final de sua vida um mês de salário eu estou falando da grande maioria dos torcedores então não é nada ilegal as férias porém ilegal e imoral são duas palavras que andam paralelamente muito juntas o que eu esperava o que eu faria eu me reuniria eu grupo de jogadores eu treinador eu comissão técnica eu diretoria e abriria a mão não não quero os 10 dias de folga porque não merecemos o que nós fizemos nesse ano até aqui por essa camisa aqui essa aqui por essas três cores aqui o que nós fizemos por essas três cores durante o ano não é digno de recebermos de pegarmos 10 dias de folga no meio do ano para ir curtir com a família que seja vamos treinar vamos treinar porque aí sim o torcedor pode nos cobrar mas é muito difícil disso acontecer uma hombridade dessa sabe teculhão mesmo para falar não erremos não fizemos nada perdemos o campeonato paulista por rival na casa deles porque demos mole fomos eliminados de uma pré-libertadores porque demos mole porque somos bundões não ganhamos nenhum clássico ainda porque somos cagões fomos eliminados pela Bahia na Copa do Brasil sem marcar um gol na competição uma competição que daria dinheiro para o clube aí o bicho poderia ser maior a gente teria um lucro a mais durante todo o ano não vamos vamos treinar esses 10 dias ó comissão técnica diretoria nós abrimos mão estamos fechados vamos treinar é utopia né pensar que isso possa acontecer os caras vão tirar folga 10 dias aí vão voltar tentar recuperação em ritmo de jogo aí faz um joguinho treino aqui outra ali e depois volta aí já no clássico contra o Palmeiras na rodada de volta aí do campeonato da Copa América no campeonato continental e vai ser a mesma história infelizmente torcedor São Paulo São Paulo vai atrás do argentino Juan de Neno a pedido de Cuca o São Paulo discute o parcelamento de 3 milhões cerca de dólares cerca de 13 milhões de reais para contratar o centroavante Juan de Neno o jogador está emprestado ao Deportivo Cali mas pertence ao Racing da Argentina a expectativa é que até o dia 20 de junho data em que a janela de transferência abre para o futebol brasileiro a proposta esteja pronta para ser apresentada ao clube argentino o jogador foi pedido por Cuca e há um consenso da diretoria na contratação pessoas ligadas ao jogador afirmam que de Neno ficou empolgado com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro São Paulo é visto como uma grande vitrine titular em 28 dos 29 jogos do Deportivo Cali na temporada Juan de Neno fez 15 gols nos bastidores de São Paulo a informação é de que não houve avanço desde as primeiras conversas com os colombianos o Deportivo Cali tem a opção de compra do jogador até dezembro quando acaba o contrato de empréstimo segundo o jornal Oleda Gentino o Rassi fixou a opção de compra para o Deportivo Cali em 650 mil dólares 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador é uma novela deve se arrastar essa novelinha do Juan de Neno o fato é que São Paulo precisa de um centroavante centroavante fazedor de gols e se fosse uma empresa para contratar qualquer tipo de profissional o currículo do Dineno é um currículo que chamaria atenção não estou falando nada do futebol não conheço nunca vi jogar seria algo levando de minha parte afirmar tal coisa nunca vi jogar porém a empresa quando contrata quando recebe lá os currículos para fazer uma contratação ela também nunca viu aquele profissional trabalhar estou certo porém o que é apresentado para ela é o currículo e ali no currículo estão todas as informações as as atividades realizadas né como que ele realizou de que maneira e o mais importante ali né a qualificação e a qualificação do Juan de Neno é que o cara tem 15 gols aí em 29 jogos uma média alta um gol a cada dois jogos quem tem essa média aqui no Brasil ninguém ninguém no futebol brasileiro não tem ninguém e no São Paulo então aí passa longe o nosso artilheiro é o Pablo que está machucado aí há mais de três meses há quase três meses então é uma situação que olha eu traria o Dineno os valores aí por enquanto eles ainda não bateram com a realidade do São Paulo acho que 13 milhões ainda é muito porém que o São Paulo precisa de um atacante matador de um cara que põe a bola para dentro do gol isso precisa isso é fato precisa e precisa mesmo olha o que chegou aqui galera deixa eu apresentar deixa eu apresentar aqui para o pessoal da Nação Tricolor vem aqui Logan Logan aqui ó aparece aqui ó vem aqui ó esse aqui é o mascote ó ó o Logan aqui ó ó o Logan ó ó esse é o Logan esse é o Wolverine ó vem aqui vem aqui vem aparece aqui ó esse é São Paulino ó preto branco aqui ó ó tem branco também aqui ó vai falar no microfone vai esse é o mascote aqui da da São Paulo Digital do Tricolor Notícias segunda edição é o Logan mais conhecido como preto e tá aqui sempre acompanhando fazendo parte né da 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 programação é Logan é dá abraço lá pra Nação Tricolor abraço nação dá lá abraço pra Nação Tricolor esse aqui é companheiro esse aqui é fiel antes tivéssemos aí tantos companheiros fiéis né como como são essas criaturas aqui eu amo o dog tenho certeza que a maioria aí do torcedor São Paulino também você ama você tem o seu animalzinho de estimação e tá aqui o Logan aqui mais um saboreno né Loguinha Logan é Logan é Logan por causa do Wolverine viu gente pra você ainda que não não pegou a referência aí não é por causa do carro não é por causa do Wolverine dá tchau lá dá tchau ó Loguinha ó dá tchau dá tchau pra câmera tá certo vai lá deixa eu terminar aqui vamos terminar o Tricolor Notícias vamos vamos dar a sequência aqui no Tricolor Notícias esse é o Logan tá apresentado aí pra vocês galera é Hernanes né retorna aí da Itália mas não deve enfrentar o Havaí na ressacada Hernanes voltou nessa sexta-feira e está no CT da Barra Funda mas não deve ir para o jogo contra o Havaí nesse sábado às 21h isso porque Hernanes perdeu os treinos e ao longo da semana ao longo da semana pois viajou a Itália onde foi resolver um problema de saúde com seu filho Ezequiel Hernanes tem sofrido de lesões no São Paulo nesta temporada ele sentiu um incômodo muscular e foi substituído por Igor Gomes no intervalo do empate 1x1 com o Cruzeiro no domingo no estádio do Pacaembu segundo ele uma precaução aí da comissão técnica abre aspas aqui pro Hernanes pra gente relembrar eu queria voltar mas a comissão técnica preferiu ser prudente e não arriscar a ter mais uma lesão e perder mais jogadores né então acho que foi uma decisão acertada e vou estar disponível disse Omeia no último domingo provavelmente se Hernanes Cuca faz mistério e não revela a escalação da equipe e Rogomes seria a opção natural para o seu lugar Tietê se recuperou das dores musculares e treinou normalmente nesta quinta-feira Cuca não terá né aí aquela lista famigerada Pablo Lisieiro Rojas lesionados Antony na seleção olímpica Arboleda na Copa América com a seleção do Equador Rojas aí que tem aquela lesão no no joelho né volta só também depois da Copa América e Igor Vinicius que está suspenso pela segunda vez nesse campeonato porque foi expulso aí no jogo contra o Cruzeiro ou seja Bruno Pérez está fora dos planos Hudson será a única opção para a lateral direita e deverá ser mantida a dúvida é sobre quem formará o ataque Calazans Pato Vitor Bueno Everton Toró e Everton Felipe são as opções o possível time então é o seguinte Thiago Volpi Hudson na direita Bruno Alves Anderson Martins e Reinaldo Luan Tietê e Igor Gomes Vitor Bueno ou Everton Pato e Toró ou Calazans esse o provável São Paulo para o jogo de amanhã contra o Havaí a gente falou ontem aqui no Tricolor Notícias que o Cuca não consegue repetir uma escalação desde que ele chegou no São Paulo desde aquele segundo jogo da final contra o Palmeiras lá no Allianz Parque o Cuca não consegue repetir uma escalação seja aí por lesão cartão suspensão ou até mesmo por opção do próprio treinador fato é que a gente não tem o Igor Vinicius o Hernanes provavelmente por esse problema particular que aconteceu lá que acometeu com o filho dele um problema de saúde ele teve que viajar até a Itália será que não dava para o Hernanes ir para o jogo mesmo que perdeu o treinamento mas o Hernanes mesmo não treinando é Tietê que sentiu dores musculares durante a semana ficou aí dois dias se eu não me engano São Paulo se representou na terça nas terças e na própria quarta-feira ele não treinou voltou aos treinamentos ontem e nesta sexta-feira confirmou aí que está recuperado das dores musculares e deve ir para o jogo essa é a a realidade que a gente acompanha através das notas que são trazidas aí no site oficial algumas informações que pipocam nas redes sociais porque como eu disse aqui além da gente não poder acompanhar os treinos ninguém da imprensa consegue acompanhar os treinos ainda além dos treinos serem fechados ninguém fala com a imprensa nem treinador nem o Cuca que geralmente dia de sexta-feira dá entrevista coletiva nem isso ocorreu o fato é que amanhã tem jogo contra o Havaí e a gente vai ver se todo esse mistério se amanhã o São Paulo vai estar jogando tinino igual o Barcelona igual o Liverpool porque é o que se espera para esconder tanto jogo assim para ninguém falar para ninguém querer vazar a possível escalação é porque realmente amanhã a gente vai ver um time tinindo um time jogando fino da bola e goleando o Havaí fora de casa nossa só que não né torcedor infelizmente só que não a gente já está acostumado com esse tipo de coisa e cada vez mais a gente fica desanimado a esperança é que as coisas melhorem melhorem né nós como torcedores São Paulino o time da fé o time de a moeda cair em pé a gente tem essa esperança e sempre manteremos o problema é que o time dentro de campo não ajuda o jogo de amanhã vai trazer um São Paulo em crise apostando aí em desempenho como visitante São Paulo tenta sair da crise apostando aí no seu desempenho fora de casa no Brasileirão o time conquistou seis dos doze pontos fora de casa nas vitórias sobre o Fortaleza 1x0 Goiás por 2x1 ou seja o Tricolor levou metade dos pontos longe de seus domínios a outra partida longe do Morumbi foi a derrota por 1x0 para o Corinthians lá na arena do rival nesse sábado o São Paulo enfrenta o Havaí lá em Florianópolis e na próxima quinta-feira encara o Atlético Mineiro no Independência em Belo Horizonte antes da parada para a Copa América durante a pausa o planejamento do Tricolor é dar dez dias de folga ao elenco a gente já comentou aqui para mim um absurdo porém algo normal para esse time do São Paulo é provável que a equipe também faça jogos treinos lá no CT de Cotia aonde vai treinar aonde vai se hospedar após esses dez dias de folga concedido de forma benevolente pela diretoria São Paulo os outros seis pontos do São Paulo foram conquistados dentro de casa contra o Botafogo três pontos contra o Flamengo um contra o Bahia um contra o Cruzeiro um em quatro jogos a evolução de pontos do São Paulo no Brasil em 2009 você pode ver essa evolução rodada a rodada lá no portacal saopaulodigital.com.br diante do Havaí o São Paulo de Cuca não terá Pabllo como a gente já informou aqui anteriormente e o Igor Vinícius que está suspenso e o Arboleda que está na seleção equatoriana tá certo provável São Paulo só mais uma vez para repetir Tiago Volpi Hudson Bruno Alves Anderson Martins e Reinaldo Luan Tietchê Igor Gomes ou Hernanes Virto Bueno ou Everton Pato e Toró amanhã oito da noite abertura da jornada esportiva Rádio São Paulo Digital para levar até você as emoções da oitava rodada do Campeonato Brasileiro São Paulo enfrentando o Havaí fora de casa nos embalos de sábado à noite e o Tricolor Notícias segunda edição volta na segunda-feira espero que com uma vitória para a gente fazer um programa mais leve mais descontraído falar de coisa boa ouvir o Cuca ouvir os jogadores que passaram pela zona mista porque a gente não aguenta mais fazer TN aqui só com derrota só com empate só com eliminação ajuda aí e aí jogadores não ajuda aí para a gente fazer um TN mais leve um TN mais descontraído quem sabe o meu pedido não seja ouvido tá certo então na segunda-feira portanto às 11 da manhã tem o Tricolor de Notícias primeira edição na sequência coladinho com o TN um tem o Tricolor em debate com a sua participação com o Rede Júnior com o Valdir com o Fred com o Gustavo a galera toda da Rádio São Paulo Digital e às 8 da noite a gente vem repercutindo tudo que aconteceu no sábado no jogo entre São Paulo e Havaí espero mais uma vez que com uma vitória tá certo? forte abraço nação Tricolor boa sexta-feira bom sábado amanhã tem jogo domingo descanso e na segunda a gente se encontra às 8 da noite aqui na Rádio da Nação Tricolor forte abraço nação tchau Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet se você tem iPhone pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver é de graça seu celular tem sistema Android não tem problema basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital então não tem desculpa seja na internet ou no celular a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do Tricolor e aí galera aqui André Esquice ser guitarrista do Sepultura e tô aqui na São Paulo Digital e diariamente a melhor cobertura são paulina na web São Paulo Digital sbfcdigital.com.br o portado da Nação Tricolor primeiro lugar em audiência primeiro lugar em audiência entre as rádios esportivas online Rádio São Paulo Digital a rádio da Nação Tricolor Rádio São Paulo e aí a nação Tricolor